Meus amigos, saudações rubro-negras, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no seu canal Luiz Antônio Riene Rapaziada, quero falar aí no vídeo de hoje sobre o pagamento da Adidas ao Flamengo E quero falar sobre o lateral Mateuzinho da base Vou começar pela situação do Mateuzinho A informação veio lá do Max Papinha, canal Domínio Rubro-Nego Ele trouxe aí que o Borussia Dortmund vai apresentar aí uma proposta pelo lateral Mateuzinho Segundo até a informação, o representante do jogador estaria insatisfeito com as poucas oportunidades Que alguns jogadores da base vêm tendo com o Jorge Jesus, inclusive o próprio Mateuzinho A informação dá que o agente do jogador está buscando o clube na Europa Para que possa negociar o jogador Haja vista que o Mister não tem utilizado muito a base E muitos jogadores da base estariam insatisfeitos Temos aí a notícia saindo aí do interesse do Santos, pelo Vinicius, da base também, volante E a informação que o Max Papinha traz é que a multa do jogador, tem que levar em consideração, é de 5 milhões de euros E a proposta seria abaixo, muito abaixo até da multa Mas o representante estaria aí tentando encontrar um clube por causa dessa pouca oportunidade Que alguns jogadores da base vêm tendo com o Jorge Jesus O Jorge Jesus não é muito de utilizar a base E parece que esse ano vai utilizar muito menos Ele sempre escolhe ali 2 ou 3 jogadores ali para estar integrando no elenco profissional Vamos aguardar Uma das satisfações também seria até porque Nessa ausência de lateral direito Até o Berril foi cogitado para colocar ali na lateral E não deu oportunidade para o garoto Eu também acho um erro Se o garoto tem bola, se o garoto tem qualidade, bota o garoto para jogar Vamos aguardar essa informação que vem surgindo aí no nosso lateral Mateuzinho Rapaziada, novidade sobre a Adidas A informação é do Mauro César Pereira Ele apurou aí com pessoas próximas a Adidas Com pessoas ligadas ao Flamengo E a informação é que a Adidas pagou aí Cerca aí de quase 9 milhões de reais 8,8 milhões de reais Referência aí à parcela que estava em atraso com o Flamengo Segundo aí ele confirmou que o pagamento foi feito Foi feito e umas aí da justificativa seria sido aí o fluxo de caixa aí Devido a essa pandemia Algumas lojas da Adidas fecharam E com isso a Adidas teve que recorrer ao empréstimo Mas já acertou aí Pois pagamento mediante Aos valores aí Alguns clubes aí como Flamengo, São Paulo e alguns Mais aí também deve se receber Se não recebeu ainda Notícia boa aí Já que era outra Questão aí que estava retida Assim mediante também com a Globo Que ainda não se acertou aí Mas também já sinalizou aí Já pagou alguma parte com os clubes aí E vai também arcar aí assim que o campeonato retornar Tem alguns acordos feitos entre eles Também está acontecendo mediante as pandemias Os clubes aí estão conseguindo arrecadar o dinheiro que estava retido Beleza? Tamo junto Botãozão vermelho aí Você se inscreve no canal Não esqueça de deixar seu like Pois apoia demais o nosso trabalho E se inscreva aí Compartilhe nossos vídeos Tamo junto Saudações, moleque Muita paz a todos Valeu rapaziada